Para começar a comparação, o Xiaomi Poco M5 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 201 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A13 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 195 gramas. Na parte da frente, o Poco M5 tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A13 também temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco M5, vem a câmera principal tripla, de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A13 traz câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco M5 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com o 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o A13 também veio com o Android 12, mas com o processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Poco M5 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A13 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórias. Antes dos preços, os destaques finais do Poco M5 são sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A13 são o desbloqueio por reconhecimento facial. Os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. Atualmente, o Poco M5 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A13 pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto